Blá, 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 blá Ah, beleza, eu tenho que escolher a roupa Caraca, que da hora, então vamos lá Eu já posso agora fazer vlog, eu vou virar vlogueiro agora, mano Deixa eu ver, uma camiseta legal aqui pra esse cara, velho Eu tô sem ideia aqui Deixa eu ver, eu vou tá comprando essa camisa verde Será que fica legal? Camisa verde masculina, vai Vou encomendar essa daqui Deixa eu ver, tô com 147 dólares Deixa eu pegar mais uma aqui Vou tá pegando, vou tá pegando esse suéter aqui, ó Beleza, cara, vamos finalizar aqui a compra Show de bola, lá se vai o dinheiro, né? Filha da maior Rapaz, eu tenho que gravar, hein? Vamos ver, tem alguma missão aqui? Voltar à escola, eu tenho que ir pra escola de novo Faz tempo já que eu não estudo Depois que eu não voltar, então, da escola Eu vou ter que ir gravar Exato, porque o meu canal tá com 10 mil inscritos Caraca, moleque, olha, ó Aqui no canto direito, 10.824 inscritos Só que eu tô recebendo pouquinhos inscritos Pelaquela questão, tá? Bom dia, você gosta da sua atual companhia telefônica? Tenho certeza que não Móbil fone está oferecendo a você uma conexão à internet muito mais rápida Tudo que você precisa é pagar 20 dólares para os meus serviços Cara, eu vou pagar, hein? Você caiu uma armadilha típica da empresa telefônica Pagar, mudar de companhia e continuar com a mesma função à internet Eita Sua nota da prova final desse mês é 6 Ok, aceitar Isso, será que eu vou... Ah, ela gostou, cara Eu achei que eu ia apanhar 1,6 não é uma nota ruim Mas você pode fazer melhor Seu próximo teste Mesmo assim, você está no caminho certo Aqui está seus 25 dólares Caraca, eu ganhei 25 dólares, cara Tá Agora eu tenho que comer primeiro Vamos lá Comer alguma coisa? Vai lá, o Fabinho Esse moleque come pra caraca, hein? Olha só que cozinha mais da hora Só que eu achei estranho, cara Que o moleque não vai no banheiro, mano Como que faz pra ele ir no banheiro? Não tem, parece que... Que tá bloqueado O Fabinho não vai no banheiro não, mano Tem aqui Tem um banheiro aqui pro cara tomar banho A única coisa que ele faz é come, trabalha Vai pra escola e grava Que filha da mãe, velho Olha, ele não consegue ir pro banheiro Tá Vamos lá, então Vamos escolher algum jogo aqui Pra eu estar gravando, tá? Eu vou ver o jogo que está mais em alta, né? Aqui, ó O Planet Wars está legal Esses daqui já estão meio que uma caída Vai ter que ser o Planet Wars Vamos estar gravando mais uma gameplay Beleza Deixa eu ver aqui Gameplay começar Uma exceção de trabalho Eu acho que ela está legal Bom, não sei Vou continuar aqui Gameplay 3 Crazy Gamer Tem que colocar um nome aí Pra dar uma tagzinha legal Pra rankear o vídeo, né, mano? Então vamos colocar o nome do canal aqui Crazy Gamer Vamos iniciar as gravações Já estou aqui, então Como eu já estique Vamos assinar aqui pra galera Beleza, hein? Agora então Menu principal No menu principal, cara Eu tenho que fazer um comentário Comentário sarcástico, né, moleque? Ei, errei Não é sarcástico, não Ó, o Fabinho não está muito legal, não Cena de diálogo sem fim Uma cena de diálogo sem fim É um comentário profissional É, né, cara? Tem que ser um comentário profissional É... O que é isso, rapaz? Cutscene Não sei o que que é Vai ser um comentário sem graça Deve ser Eu não sei o que que era Vai lá, vamos continuar aqui então Agora Pra edição do vídeo, galera Não, não Isso aqui está errado Agora está certo Tem que ficar tudo verdinho Pra essa edição aqui Ela ficar correta Vamos ver Não, acho que é assim, ó Tem que estar tudo verdinho Só que ainda não está certo, né? Suavizar o foco Graduar aqui Nossa, 16 horas pra renderizar E 16 pra enviar Tipo, o cara vai quase dois dias Só pra enviar um vídeo, mano Nossa, se fosse assim aqui no meu canal Eu estava ferrado, moleque Vamos ver Edição Novo recorde De edição Qualidade do vídeo 96 O conteúdo 105 Olha que da hora Então, é O novo nível Pós-produção Vamos publicar o vídeo E ver alguém aqui no meu quarto Quem que é o cabeça da abacata Que é o cabeça da alface, na verdade Olá, Fabinho Eu queria te convidar Para ir ao cinema Essa noite Eu não queria aumentar As suas expectativas Mas eu ouvi falar Que esse filme é bom Bora E lá no cinema Com um homem, rapaz Eita Vai lá Tem que estar Tem que estar usando o que? Vamos usar uma roupa nova Aqui pro Fabinho Aqui, ó Sua roupinha nova Que o Fabinho comprou O óculos, cara O óculos Eu vou estar colocando Um azulzinho hoje O que mais tem aqui? Esse aqui eu não sei o que é Tem nada Sapatinho Eu vou colocar Esse vermelho aqui mesmo A calça, cara A calça eu vou estar colocando Tem uma calça lá Azul Aqui, esse aqui vai ficar legal Vai, vamos lá pro evento Então, hein Minha mãe Minha mãe tá passando aqui Limpando a casa Olha só que beleza, hein E eu tô indo agora então Num cinema, cara Vamos ver o que vai ter lá Será que vai ter algum filminho Da hora lá, mano? Bom, eu acho que era o cinema Ou não Tá, eu tô aqui Agora eu vou pra onde? Vamos lá, Fabinho Tá, é um museu Ou é um cinema Esse daqui? Tá, eu não entendi Agora, cara Não, aqui é a saída Eu não quero sair Posar para fotos Eu quero tirar foto Vai Ah, moleque bonitão Isso, o outro fica na frente Ali, filho da mãe Obrigado Já pode sair É, você ainda não é Tão famoso Ah, segurança Eu quero tirar foto Tá, peraí Que eu tô sofrendo Pra mexer o mouse aqui Deixa eu virar pra cá O outro também tá tirando foto ali Deixa eu ver o que que tem aqui Tem uma galera aqui Deixa eu conversar aqui Eu não sei agora se é cinema Ou museu Ela tava escrito cinema Só sou de errado o negócio Tô conversando com a Jadim Conhecendo uma mulher O Fabinho tá ficando tarado, né, mano? Cada gameplay O Fabinho já tá Travando uma mulher, filho Cê é louco? Vai lá então, Fabinho O engraçado é o jeito que eles falam Eles só falam blá, 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 blá A única coisa que eles falam Aham Como assim? Por que que o meu amigo tá Tá Oh, que pouca vergonha Olha, ele tá beijando a menina Que eu tô conversando, cara Ai, 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 ai Que pouca vergonha do meu amigo Olha lá Oxi, isso não é amigo não, rapaz Isso daí é o tal do fura-olho? Vamos conversar com esse tiozão aqui, ó Aí tiozão, beleza? Hum, blá, 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 blá Os caras doentes, ó A gente só fala Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eles só falam blá, 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 blá Tá aqui, tem o quê? Tem mais uma moça aqui, ó Deixa eu conversar aqui com ela Ela tá sozinha aqui, coitada Só bebendo Bebe não, filho Isso faz mal Olha lá Os caras tomam cachaça no museu, filho Como assim, velho? Não vão fazer nada? Conversa mais Eu quero é papo Eu quero é papo com a Jasmin Eu quero é papo com ela Vai, conversa, rapaz Boa, moleque Agora nós Eu não tinha mais conhecido Só vez a gente se vê por aí Nós se vê por aí É, moleque Vai, conversa mais Conversa mais, Fabinho Fabinho vai que vai Ah, agora eu percebi Olha que a pessoa vai conversando Vai ganhando nível, ó Em cima do nome aqui dela Vai aumentando nível Então quanto mais eu conversar com ela Mais barrinha eu vou ganhar Deixa eu tentar erguer tudo isso aqui Vou ficar conversando com ela Não sei se tem algum tempo Pra ficar aqui nesse evento Ou como é que é Eu acho que não tem evento Não tem tempo não Mas eu vou ficar conversando com ela Até aumentar essa barrinha Bom, até agora eles não brigaram Tão tranquilão O que esse tiozão tá fazendo aqui? Os caras não estão vendo Eu tô conversando com ela, rapaz Ah, não Eu tô conversando com esse cara Eu quero conversar com a Jasmine Tô fazendo novos amigos aqui Vou ter que conversar com a Jasmine Oh, como assim? Fabinho virou gay agora? Que pouca vergonha é essa? Eita Olha como eles conversam Caraca, mano Ih, aqui no canto tá acontecendo O que não podia Vou continuar conversando com a Jasmine, hein? Tá subindo nível Eu quero subir essa barrinha toda aqui, cara Vamos ver se vai dar certo Vamos conversar, hein? Aham Continua falando, Fabinho Aham 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 Não tá certo Esse jogo não tá certo Não Aham Aham Não entendi agora, hein? Vamos ver O Fabinho e a Jasmine já estão se conversando já faz tempo Aham 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 Mais uma barrinha Acho que já vai subir de nível, hein? Aham 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 Será que agora vai subir? Aham 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 É Que ter um bom amigo com certeza é muito bom Tenho certeza que você é o começo de uma amizade incrível Nos vemos por aí Então tá Tchau Jasmine Vou Vou lá gravar minhas gameplays que o canal não pode ficar parado Tchau Jasmine Vambora Esse povo daqui só bebe Eu vou ir pra casa, hein? Aqui, vamos lá Ah não Agora eu vou entrar no cinema Ali era a entrada Era a entrada ali, cara Eu achei que era a saída, velho Aqui, agora que eu tô no cinema, hein? Uau Isso está lotado Vamos pegar um assento enquanto ainda existe alguns à esquerda Tá, tem que clicar então aqui Deixa eu ver Aham Né Vou pegar aqui, ó Se sentar Vamos lá Aqui na frente Que da hora Vai ter um filminho, hein? Dia no cinema, moleque Vai brincando Olha lá Olha o Fabinho no cinema ali, moleque Aí começou o filmão Tá, o filme que vai levar Um minuto É um minuto de filme Olha só que legal Passando Peppa Pig ao vivo lá, moleque Vai brincando Certo Por hoje está bom Estou indo embora Beleza O Fabinho dando pra casa Agora então E vamos voltar com as gameplays Hoje foi o nosso primeiro dia aqui no cinema Do Outro Plus Live Depois daquele dia Eu sempre poderia voltar Para ver mais filmes É a hora que eu quisesse Convidar qualquer amigo Da minha lista de contatos Para ir junto Olha só Que da hora, mano Enfim, galera Esse aqui foi mais um vídeo aqui no Outro Plus Live Se você gostou Deixa aquele seu likezão maroto Se inscreva aqui no canal Crazy Gamer E Bora deixar então mil likes Se você quer ver o próximo vídeo do Outro Plus Live Beleza? Então é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui Fique com Deus